Como evoluir o teu inventário com o novo evento do verão do 2024 aqui do Adopt Me Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui pra te ensinar como tu vai conseguir evoluir o teu inventário com o novo evento do verão Então fica comigo até o final pra tu saber de tudo aí e como você vai conseguir evoluir o teu inventário nesse evento, tá? Mas vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Depois de você já ter deixado o like, se inscrevendo no canal, virado um membro caso eu possa Mandar um valeu demais nos comentários caso eu possa, compartilhar na comunidade caso eu possa Agora sim, bora lá pras diquinhas Primeira dica, é uma dica bem óbvia, né? Bem clássica assim Que bom, basicamente é fazer neon e mega, tá galera? Bom, vai sair neon e mega dos pets, principalmente dos novos 3 que vai estar vindo aqui no evento Porque esses novos 3 pets de início vai ter muito valor Vai ter um valor muito bom de início, né? Eu mesmo vou fazer aí o comunzinho mega neon, né? O bodezinho, se eu não me engano o nome dele Então vou fazer ele mega neon E aí quem tiver Robux ou for conseguir um novo pet em trocas, o de Robux Faz aí o de Robux neon, que vai ter um bom valor Faz o comunzinho mega, né? Que não precisa gastar tanto Faz o do meio neon, faz o do meio mega Faz o de Robux neon, faz o de Robux mega Porque com certeza a gente dá pra evoluir bastante o teu inventário, né? Lá no evento fóssil Com o Bracassauro Mega Neon Eu quase ia conseguindo um canguru Eu não aceitei a parte de um canguru Mas imagina uma pessoa que tá entrando agora no jogo Daí fazer o novo pet comunzinho mesmo, mega E conseguir um pet muito bom, né? Então essa dica é muito boa Mas caso você não consiga fazer neon Não consiga fazer mega Tenta trocar, galera O normalzinho O petzinho normal mesmo, tá? Porque o pet de Robux normal também tem um valor Vai ter um valor bem legal no jogo Então tenta trocar o pet de Robux normal O pet do meio normal O pet comunzinho normal também Porque de início, galera Os gringos vão estar procurando esses pets Pra fazer mega, pra fazer neon Então como são pets novos, né? De tickters Eles vão estar procurando bastante Então tenha esses pets E tenta trocar eles mesmo na forma normal Porque dá uma ajuda aí no inventário com certeza E obviamente que esses pets vão valer, né? Esses neon e mega vão estar valendo Nos primeiros dias, né? Amanhã, sexta-feira Sábado, domingo, segunda Mas a parte de terça O valor dele já decai Mas mesmo assim Se o valor dele decair Não se desespere Não troque ele por qualquer coisa Guarda ele no inventário Porque no futuro você vai conseguir Trocar possivelmente algo bom por esse pet Porque esse pet não vai estar mais valido no jogo Então no futuro alguém vai procurar ele Você vai ter ele E a pessoa vai fazer essa coisa boa Então caso você não consiga Boa oferta Guarde pro futuro E bom Obviamente você tem que saber Como trocar no jogo Porque não adianta Tu fazer um pet neon Um pet mega Demorar horrores Gastar várias porções Gastar vários tickets Gastar robux E trocar aquele pet Por coisa bem ruim mesmo Então você fez um pet neon Fez um pet mega Saiba trocar ele Yuri, como é que eu posso saber Como trocar? Vou dar exemplos aqui Se você fizesse pet neon mega Depois de um youtuber Do seu youtuber favorito Por exemplo Depois da má favela neon e mega Depois da fada favela neon e mega Depois de mim favela neon e mega dele Você vê os nossos vídeos Aí acaba a gente só postar Ou o vídeo de gringos Outros vídeos também Quanto mais vídeos você vê Melhor pra você saber Como está o valor dele Você pega o valor dele E nesses vídeos Você tira uma base Do valor deles Porque por exemplo Se eu gravar um vídeo Pelo comunzinho mega E a pessoa me ofertar Um canguru Daí você for ver ofertas E a pessoa te ofertar Um leg neon Não, um leg neon Uns 5 legs Você não faz Na oferta da pessoa Porque você viu no meu vídeo Que esse pet Está valendo mais Entendeu? E também por exemplo Você está em um servidor Que nesse servidor Tem um pet Do mesmo nível que o seu O mesmo pet Que você fez neon O mesmo pet Que você fez mega Você vai lá E vê O que o pessoal Está ofertando no pet Na opção de espionar a troca Você vai lá ver Então se a pessoa Uma outra pessoa Que estiver ofertando O mesmo pet que o teu Porém o pet de outra pessoa Outra pessoa Tem o mesmo pet que tu Dessa nova realização Se a pessoa tiver isso Ofertar uma oferta Que tu gosta E a outra pessoa Não aceitar Você vai lá Manda a troca pra pessoa E aceita Porque é o mesmo pet Ou então Se a pessoa aceitar Você pelo menos Já pode ter uma base Do que aquele pet Está valendo Então essa é uma dica Bem legal também Pra você Poder evoluir No seu inventário Saber trocar Os novos pets Vamos lá Nesse evento aqui Vai estar vindo Muito pet Três pets Na primeira semana Porém em outra semana Vai estar vindo muito mais Então uma dica Que eu lanço pra tu É participar de sorteios Porque vai estar vindo Um pet de robux Na primeira semana Mas ele não é O único pet de robux Que vai estar vindo Nesse evento Obviamente Vai estar vindo Outros pets de robux No evento Então participa de sorteios No Twitter No YouTube A Mar faz sorteio Então faz sorteio da Mar Participa de sorteio De YouTube gringo Porém Presta atenção Nos sorteios Que tu está participando Porque você pode Estar caindo em uma oscilada E pode estar no view Com uma pessoa Que está fazendo sorteio fake Então É o único canal Assim Que eu posso provar Pra você Que não tem sorteio fake É o canal da Mar E o canal do FDM De canais de FDM Não tem sorteio fake Mas fica de olho Nos sorteios Que tu participa Beleza E também gente Aliás até o próprio Adoptim Faz sorteio Então fica legal Daí na comunidade do Adoptim Na rede social do Adoptim Nos canais do YouTube No Twitter Pra assim que lançar Um sorteio Tu participar E poder estar ganhando Um novo pet Tanto pet Que você pode comprar Por ticket Tanto pet Que você pode também Trocar Com robux Outra dica Pra eu ler Nesse evento aqui É você conseguir Muitos tiqueters Yuri Como é que eu consegui Muitos tickets Muitos bilhetes Muitos ingressos Bom basicamente amanhã Assim chega o evento 12h45 12h40 E vou postar um vídeo Aqui no meu canal Antes de eu ir pra escola Eu vou postar Muitos bilhetes Aqui no meu canal De como conseguir Muitos tiqueters Muitos ingressos Porque gente Eu testei A nova atualização Então eu sei Como é o meu main game Eu tenho as dicas prontas Então assim que Na atualização amanhã Eu vou gravar um vídeo De dicas De como tu ficar Muito rico Na nova atualização Então não esqueça De amanhã Passar aqui no canal Ver esse vídeo Seguir essas dicas De como conseguir Muitos bilhetes No jogo E assim conseguir Muitos bilhetes Comprar muito Pets Fazer neão Fazer mega E assim envolver Bastante o inventário Uma outra dica Essencial É tu usar Contras farm Usar contas secundárias Porque gente Vamos lá Se tu tiver O van A tua conta normal Daí tu vai estar Contando de bilhetes Porém se tu usar As tuas contas secundárias Tu vai estar Com uma outra Quantia de bilhetes Bem melhor Então por exemplo Vem aqui comigo Você tem computador Você tem notebook Você tem celular Celular que dá Para dividir a tela Com outro aparelho Porque tem aparelhos Que dá para fazer isso Dá para dividir a tela E até pegar Quatro contas Tem vídeos no youtube Enfinando Alana Enfinou Scorpion Enfinou Se não me engano Então parte dos canais Que tem É vídeo Enfinando Como abrir Mais de um Mais de um Aplicativo No celular Mas você faz No celular No seu notebook Nunca aguentar Pode abrir Quatro contas Até duas Três O que o seu Smartphone Aguentar Daí tu vai lá Galera E coloca o teu Smartphone Coloca a tua outra Conta farm Parada No mini game Simplesmente Parada Porque aí Ela vai ganhar Algum Algum tiquezinho De bilhete Algum bilhetinho Aquela conta Vai ganhar Então você vai estar Conseguindo Muitos bilhetes Na tua conta principal E na tua conta secundária Você pode até Fazer o seguinte Galera Você pode até Por exemplo Na sua conta principal Você vai lá E junta A sua quantia De bilhetes Que você quer conseguir E na tua conta secundária Você vai lá E compra Tudo que vem Na próxima semana Ou então Enquanto a Enquanto a tua conta Secundária Você vai estar Comprando aí Um bode Se tu usar Duas contas secundárias Você vai estar Comprando dois bodes Ao invés de um Três contas Três bodes Ao invés de um Quatro contas Quatro bodes Ao invés de um Daí tu vai estar Conseguindo fazer Neon e Mega Muito mais rápido Sem sombra de dúvidas Então essa é uma dica Muito importante Para ter evoluído No teu inventário Também Porque você está Vendo Neon e Mega Muito rápido Porque como a atualização Chega na próxima semana Ninguém vai ter bilhetes Então aí O esquema É você Usar essa dica Para conseguir muito bilhete Muito mais rápido Beleza Mas se você por acaso Não pode ir a mais de uma conta Não desista Farme do jeito normal mesmo Com as dicas Que eu vou te ensinar Amanhã Tá Outra dica Uma dica Que eu estou usando E é muito eficiente É você Simplesmente Galera Enquanto o evento Não vem Tu pode ter feito aqui Sete horas da noite Então o evento Vai vir amanhã Às doze horas Então Antes do evento vir Entre em todas As suas contas secundárias Que tem Luri Abre a Luri Lá Hoje e amanhã Beleza Por que fazer isso? Porque Possivelmente Pode vir porção De um par Nessas dores E daí Galera Você vai estar Conseguindo porção De evolução E assim Você vai ver os pets Neon e Mega Muito mais rápido Ou então Se você puder Madrugar hoje Madrugue hoje Para conseguir muita porção Para tu conseguir Fazer muito pet Neon e Mega Nessa atualização Gente Eu estou Totalizando 100 porções 100 porções Na minha conta Principal Eu estou com 40 porção Na minha secundária Eu estou com 60 porções Porque eu usei uma diquinha Lá De porção infinita Eu ensinei Como conseguir porção infinita Com o evento Do jardim Então eu aproveitei Aquela dica E consegui muita porção Nas minhas secundárias Quem viu aquele vídeo Meu Conseguiu muita porção Também E agora vai estar Aproveitando No evento de verão Mas Yuri Não tem mais como Conseguir porção No evento Eu não vi o vídeo Infelizmente Então o que eu posso fazer Entrar nas suas contas Secundárias E pegar a Luri Todos os dias Todos os dias Yuri a minha conta Secundária Não tem Luri Farme Até conseguir Luri nela Ou então Passe Bucks Para a tua conta Secundária Para assim Estar comprando a Luri E assim Podendo pegar a Luri E tendo muita chance De conseguir porção De upar Porque na missa As minhas contas Eu faço isso Gente Eu consigo muita porção Mesmo Por isso que eu consigo Fazer bastante neon Bastante mega Então siga essa dica Que é sucesso Beleza E já emendando Com essa dica Um para a outra Que é o que Enquanto tu tá jogando O evento de verão Enquanto tu tá lá Jogando minigame Aproveita Para farmar no jogo Para conseguir Muitos bugs Porque você não vai Gastar bugs Nessa situação Só com as figurinhas Aí não é muito 50 só E você nem é obrigado A comprar Então Eu vou comprar 10 delas Mas tipo Eu vou gastar Só 500 bugs Então Enquanto tu joga Tu farma bugs Também Farma bugs E também Farma porções de evolução Em várias contas Contas quando você puder Por que? O que tu atende Na primeira semana Falta 7 dias Para a próxima semana O que tu pode fazer? Farmar muita porção E pegar a Luri Em várias contas Ou então Farmar porção em várias contas E pegar a Luri Em várias contas Ao mesmo tempo A gente consegue Muita mais porção Beleza? Muito mais porção Uma outra dica Gente É que o evento Lá do Do jardim Acabou Mas tu ainda consegue Pegar porção De evolução Caso conseguir 12 mil Negocinho lá Brilhante Eu fiz isso ontem E consegui Mais uma porção De upar Então vai lá também Que é bem top Também Você conseguir Mais uma porção De upar Então Além de farmar porção Também farma bugs Porque quando a venta acabar Vai vir coisa de bugs Você vai ter bugs Suficientes Para gastar Vai conseguir evoluir O teu inventário Também Então a gente aproveita Muito esses eventos De um mês Porque tu não pensa Gastar bugs Com ele Então aproveita Esses bugs Para ir gastando Na próxima atualização Depois dessa Ou também Aproveite Essa separação De uma semana Para outra Para farmar Muita porção E muito bilhete Também Principalmente porção Para saber o Magneon Para na próxima semana Você conseguir também Bastante Bastante Neon Mega E assim conseguir Voltar o seu inventário Muito no jogo E vamos aí Para as últimas Duas dicas Essa dica aqui É para quem é youtuber Quem é youtuber Aproveita muito A finalização Porque ela vai estar No hype E é um evento Então é a sua Oportunidade De crescer No youtube Então grava o vídeo Ali Coloca a descrição Tudo certinho Coloca tags Coloca título chamativo Coloca capa chamativa Faz neon Faz mega Vê oferta Posta a menor oferta Faz vídeo No evento Jogando o evento E tal Porque com certeza Você vai crescer Sim no youtube Fazendo isso Porque é um evento Um evento anual Então Pegue minha dica Você vai crescer muito Usando esse evento Como conteúdo Para o teu canal Porque esse evento Está no hype Beleza Bom Vamos lá E a última dica Simplesmente Você aí Está guardando As coisas do evento Antes do evento Imbora Você guardar As coisas do evento Porque no futuro As coisas podem pegar valor Colecionadores Que não jogaram o evento Pode se interessar Nessas coisas E no futuro Você pode estar Conseguindo muitos itens Aí só guardando Os itens De totalização Tá Então Chega aí Todas as minhas dicas Que você vai conseguir Muito E vou te inventar Nesse evento E não esquece De passar aqui No meu canal Doze horas Entre as doze Entre doze horas E entre uma hora Porque eu estou postando Um vídeo assim Bem rápido Eu vou estar dando De todo o meu Para estar postando Um vídeo bem rápido Então eu vou conseguir Muitos bilhetes Mas vou vir para o meu gastado Um beijo Até o próximo vídeo Não esquece de sair do vídeo Sem deixar o like Um beijo E até o próximo vídeo Espero que tenham te ajudado A te evoluir no jogo